Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Sargento Netão. Falamos direto da Guia Automecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, Guia Automecânica 4x4, o seu canal de camionete do Youtube. Gostou do meu capacete? Você já sabe, toda vez que a revisão for brutal, vai ser o capacete do Sargento Netão. Por quê? Porque essa camionete aqui é uma Toyota Bandeirantes de uso militar. Uso de guerra. Vamos lá comprar um serviço que vocês vão entender por que tem que ficar a caráter. Com o traje a rigor, certo? Traje a rigor para gravar uma revisão como essa. Porque essa camionete é usada em combate. Olha a Bandeirantes. Olha que sensacional esse momento aqui. Momento Oscar Goes To. Eu sei que Henriqueinho, ele perde a noção do tempo, do perigo, do espaço. Ele fala, não fale mais Oscar Goes To, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Vamos tirar uma foto? Então vamos. As camionetes chegou, eu estava viajando. Por isso vocês vão perceber que a revisão dela praticamente já está bem do meio para frente. Eu estava gravando um vídeo das camionetes do Santuário Garboso ali e eu até falei que não ia fazer um vídeo dela, mas quando eu olhei esse serviço aqui eu falei, não posso deixar vocês sem verem um vídeo de uma Bandeirantes nesse grau de brutalidade esse serviço. Esse serviço e o uso da camionete, não é mesmo? Então começando pela suspensão. Foi trocado todos os terminais. Terminal de direção, amortecedores, amortecedor de direção, bucha do estabilizador, amortecedor, o terminal desse lado, munhão, o cliente não quis mexer, que falou que está novo, está tranquilo, o amortecedor, o pai de amortecedor dianteiro, o terminal aqui do chifre de carneiro, o chifre de carneiro é essa peça aqui, chifre de carneiro, o braço curvo aqui, e aqui tem a castanha da direção, o kit de castanha, o terminal castanha. Você coloca aqui, aí você regula aqui, aqui dentro tem umas castanhas, é lubrificável, e você regula aqui para ajustar a folga na direção. Então a Bandeirantes tem esses recursos, claro, antiquados, de tirar a folga da direção. É aqui um ponto de tirar a folga, em outros lugares também, aqui no chifre de carneiro também, você tira a folga da direção, você tira a folga nos terminais, enfim. E as bieletas foram trocadas também na suspensão dianteira. Mas o grande destaque desse serviço aqui, sem dúvida alguma, olha o diferencial traseiro. Olha isso, gente. Cadê o diferencial traseiro? Cadê a traseira dessa camionete? Ali tem uma garbosa ali, modelo garboso, também. Sem diferencial. Olha isso aqui. Olha essa imagem. Olha a brutalidade desta camionete. Vocês estão vendo aí? Olha só. O que aconteceu? Está com problema no diferencial traseiro, e a gente tirou fora para fazer uma avaliação, deixando o diferencial traseiro, certo? Muito bem. Quando a gente desmonta a carcaça, descobrimos que ela foi recuperada. Eu não sei o que aconteceu na vida dessa Bandeirantes, que ela teve uma emenda bem grande aqui, uma solda muito grande aqui. Uma solda muito grande aqui. Foi soldada essa ponta da carcaça aqui. Foi recuperada essa rosca, mas não ficou bom. Olha aí. Aí dentro, por dentro dessa carcaça aqui, aqui por dentro, foi o retentor interno da carcaça. E com aquela solda daquele jeito, não dá para colocar. E estava vazando ali também. Então o que a gente falou para o cliente? Esse cliente aqui, ele é dono da chassi do Bandeirantes ali, do chassi da Bandeirantes, que está aqui, que foi feita a revitalização, que vocês também já vão assistir esse vídeo aí, certo? Aí eu falei para ele, faz o seguinte, como essa aqui vai demorar a cabine ainda, está pronta, vamos tirar a carcaça dela, traseira, e colocar essa aqui. Aí ele gostou da ideia, a gente tirou toda a traseira fora, dessa que estava aí, e colocamos aquela que estava pronta. Olha aí. E colocamos aquela que está pronta. Aí desta maneira, essa carcaça, a gente vai providenciar uma nova, uma seminova, ou vamos ver o que vai ser feito naquela carcaça ali, para a gente colocar no chassi, que vai demorar. É o mesmo dono, então, temos que ser práticos. E aqui no freio, olha só, a pista de freio, essa camionete aqui, essa branca, tem freio disco na traseira, aquela ali está na, está na, de campana. Então, eu vou mostrar para vocês, como instalar o freio disco na traseira da Bandeirantes. Beleza? Essa aqui está com cubo ainda. Então, vamos aproveitar a troca de carcaça, e eu vou mostrar para vocês, como instalar o freio disco na traseira da Bandeirantes. Show de bola? Está aqui o kit do freio, é usado, obviamente, é um kit usado, que é o kit da camionete, mas eu vou transplantar ele, para esta carcaça, que tem o freio de campana. Certo? A grande diferença já de cara, é a tubulação, do fluido de freio, certo? Que nesse caso aqui, que é um fluido de campana, olha só, temos um cilindro de roda aqui, um burrinho, o famoso burrinho de freio aqui, e outro aqui. Por dentro aqui, temos as sapatas de freio, aqui a tubulação, que entra por aqui, e o fluido manda para os burrinhos, certo? Muito bem. Aqui agora vamos desmontar tudo isso, vamos dar um kit de freio, a disco na traseira. Então essa torta bandeirantes, além da revisão brutal, pela solda daquela carcaça ali, você já imagina onde que ela anda, por onde ela andou essa vida dela. E mais a instalação do kit de freio a disco. Show de bola? Gostaram aí do meu capacete? Já apareceu no vídeo de sabadão, né? Na SW4 do Wesley. Então vamos acompanhar ali, vamos colocar de volta ali a carcaça, na traseira, e eu vou mostrar em detalhes para vocês, a instalação do freio a disco. Beleza? Então vamos lá então. Dá bicada neste like! Com a carcaça traseira instalada na caminhonete, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, os dois sistemas. Esse sistema de campana, certo? Um sistema precário de freio, precaríssimo. Ele superaquecia, ficava borrachudo na época. A maioria dos carros antigos, esse sistema era da dianteira. A bandeirante chegou disso aí com o campana na dianteira. O sistema... é arcaico e precário de freio. Certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, eu estou com a mão só, que eu vou peço bonito no chinês tirar fora aqui, para a gente mostrar. Deixa eu tirar, vou ver se eu consigo. Aí. Olha aí. Vou conseguir tirar aqui. A campana a gente tirou fora, certo? Vocês estão vendo aqui. Então, o sistema de freio a tambor, como eu mostrei do lado de lá, dois cilindros de rodas, as sapatas de freio, e aí você pisa no pedal de freio, naquela conexão que vocês viram no começo, ele abre os cilindros. Aqui, os cilindros expandem. Essa expansão aqui dos cilindros, com a pressão do pedal de freio, manda de encontro a sapata e a sapata de freio, que é o patinho, na verdade, né? O patinho de freio com a lona de freio que está aqui em cima. Essa lona de freio pega por dentro da campana, que vocês viram que estava aqui em cima, e isso faz a frenagem. Na traseira, ok. Digamos, a traseira funciona até hoje em vários veículos ainda. Mas na dianteira, é um sistema precário e arcaico. Como essa caminhonete tem o sistema de freio para colocar, a gente vai fazer isso aqui agora. A gente removeu a campana, o sistema de campana e tambor deste lado aqui, certo? Estamos colocando o cavalete, ó, o cavalete você tirou, você tirou fora o cubo, tirou fora o espelho, o espelho é aquela, o espelho é essa parte aqui, ó. Esse é o espelho da roda. Tirou esse espelho. Tirou o cubo. É o mesmo sistema. É o mesmo, mesmo, mesmo sistema. A partir daqui, é idêntico à dianteira, aquela ponta que a dianteira tem. Essa ponta aqui. Aí você pega o cavalete da pinça e monta aqui, certo? Pega o cavalete da pinça e monta. O cavalete da pinça. Nessa posição. Opa! Monta o cavalete da pinça. Aí depois do cavalete da pinça, você monta o cubo. Do cubo, você vai montando todo o sistema pra ficar com o freio a disco. Então eu vou deixar, eu vou falar bonitinho. Pode montar aqui, Nathinei. Pode ir montando aqui. Aí ele mostrando. Foi lavar os parafusos. Nossa, aqui, Nathinei. Ah, mudou os parafusos também? Mostra aí, Nathinei. Esse aqui, ah, tá. Esse aqui é do espelho de tambor, que é isso? E esse aqui é do cavaleiro da pinça, é isso? Não, é do suporte lá, porque muda, né? O suporte é mais grosso do disco, né? Ah, tá. Exatamente. Porque, ó, moçada, ó, aumenta o parafuso, ó. Pra colocar o suporte da pinça, tem que colocar esse parafuso mais alto, ó. Porque olha a grossura do suporte da pinça aqui, tá vendo? Olha a grossura dele. E o outro lá é só, como você precisa ser, é uma lata, um espelho. Certo? Deixa o menino chinês trabalhando aqui, ó. Vamos... Vamos acompanhar o menino chinês montando aqui o freio. Pode colocar aí, menino chinês, vamos fazer, filmar você em tempo real trabalhando, assim. Olha quem tava tirando onda aqui. Então, moçada, é isso aí. Moçada, não. Guerreiros do BDA. Olha o meu capacete de sargento chonetão aí, ó. Sargento chonetão tá aqui, agarrado na orelha. Afinal de contas, é uma Toyota Bandeirante. Se eu falei Bandeirantes, é Bandeirante de uso militar, uso soviético. E nada melhor do que ele mesmo, menino chinês, filho de dona Salete, no comando do ataque, agarrado na orelha. Olha só. Ele colocou o parafuso aqui. Esse lado aqui é a carcaça traseira, parafuso. E vai prender ali o sistema de freio a disco na traseira da Bandeirante. Separa da pinça. A gente tinha que pedir para ele, não, China? Vou ver se o cliente vai... Não tá furado. Tá meio sujado, mas não tá furado. A pinça tá ok. O filho de dona Salete, aqui no comando do ataque. Olha o capricho dele, moçada. Ele pediu porcas novas. Ele pegou e falou, não, vamos botar porca nova aqui, ó, tá vendo? E o parafuso, não, o parafuso tá ok. É porque essa porca travante, ela tem essa borrachinha azul aqui, tem essa borrachinha, nesse caso é azul. Aí se você usa uma vez, ela fica deformada. Então, como é um sistema de freio, o correio até não repetiu, não tem reuso. Colocamos porcas novas aqui, aí você viu, tirou o cavaleiro, tirou o cubo, o espelho, colocou o cavaleiro da pinça, parafusou, colocou aqui as porcas, tá vendo? Deixa eu pegar uma porca velha aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui a deformação. Olha aqui, ó. Essa porca velha aqui, até a borrachinha é vermelha, olha lá. Olha o lábio interno aí, tá vendo? Uma deformação. Olha lá, olha aí, a rosca ali, ó. Então já deformou. Então isso aqui é uma porca travante. Então você tirou uma porca dessa aí, troca. troca essa porca, porque ela já está deformada. Tá vendo? Olha aí, fica até bonita, isso aqui é um capricho. Esse filho de Dona Salete é um menino de ouro, meu Deus do céu. Um menino de ouro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outro detalhe interessante. Vem por trás aqui. Ó, tá vendo a cabeça dos parafusos aqui? Ela encosta nessa borda interna da carcaça, tá vendo? Encosta aqui, ó. Então a cabeça dos parafusos trava aqui e você prende com a porca nova lá. Tá vendo? Olha aí o sistema aqui. Perceba o espelho da roda, a cabaleta da pinça e o suporte e a própria carcaça, o suporte do eixo. Desse lado aqui, olha lá, é o suporte do eixo e na sequência está o espelho de roda. Beleza? Agora, com o espelho instalado, parafusado, tudo parafusado certinho, você vem com o cubo que, repito, é o mesmo cubo que se usa com o espelho, olha lá. O cubo é o mesmo. Nesse caso, a gente já está pegando o cubo que está revisado. A gente já revisou esse cubo para colocar naquela outra caminhonete. Está o retentor do cubo novo, graxa azul, certo? O retentor do cubo que vai lá atrás aqui, também foi colocado novo, graxa azul. aí você coloca a arruela de apoio e monta o cubo. Perceba que para o menino chinês é muito fácil, né, menino chinês? Aqui é categoria pura, moçada. Olha a habilidade dessas mãos. É muita habilidade, viu? Você botou a arruela de encosto lá no cubo, certo? Que, inclusive, essa arruela de encosto da bandeirante também é a arruela trava, tá? Não sei se vocês perceberam que ela tem uma espessura bem grossa assim, ó. E tem dois buracos, ó. Aí você vem com essa porca aqui e depois dessa porca você coloca lá e trava. E rosqueia ela, ó. Aqui, moçada, agora, digamos, agora já tomou forma. Você está vendo que já pegou forma do freadisco? Muito bem, olha só. Aí você pega o espelho, está aqui já, o cubo montando, olha só. aí você vai colocar o disco aqui e a pinça. Show, né? Show de bola. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, uma noção. A porca de encosto está lá dentro, a arruela que trava é essa de fora aqui, e aqui tem um parafuso que atravessa as duas e está travado lá de dentro. Coloca o outro aí, filha. Aí, coloca os dois parafusos. E travou lá dentro, entendeu? Uma porca redonda, a trava está lá por dentro, então a trava está feita aqui, ó. Ô, filha, ó, vamos colocar o disco de freio. Aí, o disco de freio montado. Aqui só está faltando a ponta de eixo agora, vou colocar a ponta de eixo aqui e vai estar pronta a parte de tração. Só quero montar aqui o sistema de freio para vocês verem o sistema de freio. do menino chinês, o menino mais chinês do mundo, meu Deus. Aqui, ó, colocou o capacete, o capacete, bateu o capacete, escutaram barulhinho aí, ó. Colocou o cavalete aqui, ó, no suporte, parafuso aqui, parafuso em cima. E isso tem que ser o tono arame que ele usou ali para prender a pinça. Olha só. Olha aqui. Põe só o de cima aí, só para a gente mostrar para o pessoal. E olha que beleza, MG Freios, a pinça. Top, né? Olha aí, MG Freios. Sensacional. Sensacional. Show de bola. 100%. Portanto, é desta maneira que fica o sistema de freio traseiro de uma bandeirantes montado. Claro, aqui é só a simulação. Está frouxo, está frouxo. Estou mostrando para vocês como é que fica. o flexível não está ligado na tubulação de freio. Porque eu vou mostrar para vocês aqui para o menino chinês poder trabalhar com mais liberdade, certo? Dizzo de freio no lugar. Agora, aqui ó. Dizzo de freio no lugar. A pinça, a pastilha, a pastilha aqui, a pastilha. todo o sistema montado aqui na traseira. Como eu disse para vocês, é um sistema usado que já estava na caminhonete. Com certeza, se esse vídeo vai aparecer alguém que vai assistir esse vídeo e vai falar assim que quer colocar um sistema novo. Aí eu faço um vídeo do zero, tudo novo. Beleza? Esse aqui também foi do zero, mas a gente faz um, prepara um vídeo diferenciado com um kit novo de freio a disco na traseira da Bandeirantes. Beleza? Então vocês viram aí o sistema aqui, moçada, é o mesmo. Só precisa desmontar tudo e volta para o lugar colocando o freio a disco. O cubo, tudo certinho. Beleza? Show de bola? Então é isso aí. Menino chinês agarrado na orelha, aqui ó, filho de Dona Salete. E aí ele vai continuar o serviço ali. Em seguida eu mostro como é que ficou todo montado, apertado, pronto, pastilhas novas, sangrado, funcionando. Beleza? Vamos lá então. Começando a desmontagem desse lado aqui, deixa eu mostrar para vocês esse sistema da porca do cubo da Bandeirantes. Olha aqui. Já tirou aqueles dois parafusos que vocês viram colocando ali. Aí você rosqueia, Você rosqueia a porca, tá vendo? É uma porca, mas é redonda. é esse sistema aqui, olha lá, rosca, tá vendo? Aí você tira a porca, vou cair em cima dessa marreta aqui porque senão não deixa ele ficar bravo para sujar o carrinho dele. E aí ela é presa nessa roela de dentro que tem rosca, olha lá, olha lá, vou tirar ela aqui, ó, ó, aí você tá vendo? Olha a grossura dessa outra peça aqui, ó, então deixa eu virar ela para o lado correto aqui, certo? Aqui, aí você vai, ela fica aqui dentro, ó, e o parafuso atravessa essa roela de rosca e trava aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu tentar com a mão só, moçada, com a mão só como é que ia, olha lá, ó, tá vendo? E aí você faz a trava aqui passando o parafuso, beleza? E o sistema mesmo com o freio adisco continua o mesmo e top, né moçada? Você desmonta e o cliente chega e olha que foi realmente revisado com graxa azul, o que há de melhor e os rolamentos já estão ali, ó. Tira o cubo aqui, meu inicia. Puxa o cubo fora aqui que já tá desmontado já. Olha ali, moçada. Retetor. Retentor do cubo novo, tá vendo? Foi colocado na revisão daquela bandeirantes ali e a graxa azul aqui na carcaça. Olha que beleza, ó. Tudo montadinho, graxa azul aqui na lateral ali, ó, para não fazer barulho. Serviço Top Gun, hein? Estamos conferindo o nosso serviço aqui em tempo real para vocês verem que o serviço é Top Gun. Instalação do freio a disco na traseira. Toyota Bandeirante. Olha a qualidade do serviço do filho de dona Salete. Olha aí. Olha aí. Estão botando a mão aqui na frente da luminosidade, do fonte de luz ali, ó. Não tá pronto, né, moçada? Mas ele pintou de preto aqui, lavou o cavalete, colocou o cavalete no lugar, lubrificou com graxa azul, os pinos de pinça. Este é o filho de dona Salete. Olha aí. Lavou a pinça, modificou, ponta de eixo. Montando aqui a traseira com tudo, ó. Essa bandeirante. Gostou desse vídeo aí? Gostou desse vídeo? Esse vídeo tá legal, não tá? Instalação do freio a disco na traseira da bandeirante. Muito bem. Para você ficar a par de tudo que acontece no mundo 4x4, dessas caminhonetes de uso militar, você precisa se inscrever neste canal. E aproveita e comenta aí. Gostou do meu capacete? Se gostou, dá um like. Beleza? Então se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente. Vamos chegar. 50 mil, acho que a gente chega tranquilo, né? 50 mil vai chegar. Esse ano, tô dizendo, esse ano. Vamos ver se ano que vem a gente chega em 100 mil, né? 100 mil pra ano que vem, hein? Vamos lá então. 100 mil inscritos, 100 mil inscritos. Então dá like e compartilha. Certamente que sim. Então é isso aí, guerreiros do BDA. Toyota Bandeirantes de serviço. O uso militar. E o big apresentador está ali. Daqui a pouco vamos ver ele. Vamos dar um confere, ver como é que ficou agora o serviço. Pronto. Alinhado. Tudo certinho montado. Vamos lá. Vamos lá olhar. Vamos olhar. Vamos lá. Aí o apresentador. Certo? Fica um pouco aí. Espera um pouquinho aí. Tá aqui o serviço da Bandeirantes. Olha só. Que beleza. O Ministério fez uma devassa. Serviço de cardan. Trocou o rolamento do diferente do cardan, central do cardan. E vocês acompanharam a instalação do sistema de freio a disco na traseira da Toyota Bandeirantes. Certo? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Olha lá. É isso aí, bruto. Aí desceu sozinho, tá vendo? Tem que ser assim, Desce sozinho. Ó o que tá aqui, o apresentador. Eu vou chamar aqui ele mesmo. O menino chinês. Menino chinês. Ele tava ali agora. Cadê ele? Menino chinês. Menino chinês. Você se lembra quando eu falei que essa Bandeirantes tem que travar a barra? Certo? Se você não travar a barra se você não travar a barra, ela fica cruzando. Ó o apresentador aqui. Não falei pra você que tem que cruzar a barra? Beleza. Vou mostrar agora como é que faz isso. Tá aqui ele mesmo. Ó o menino chinês. Certo? Menino chinês. Desliga a luzinha em chinês que vai ficar melhor. Ó, moçada. O seguinte. A barra de direção da Bandeirantes tem essa característica aqui, ó. Tem esse terminal reto aqui, onde é preso a barra secundária ou principal aqui. Essa barra, ela passa reto aqui na frente da suspensão e vem deste lado aqui, ó. Opa. E cabo. E vem deste lado aqui. Muito bem. Perceba que... Um momento. Ó o apresentador ali. Perceba que tá reto esse terminal. Está alinhado com aquele terminal ali. Certo? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? O que é necessário fazer aqui? Você solta o terminal deste lado. Que nem solta o terminal deste lado aqui pra nós. Só solta ele. Não precisa nem afrouxar. Só soltar. É uma chave 30. Ó, uma chave 30, uma espátula e um agrifo. Esse é rosto esquerda, China. Ah, gente. Outro detalhe, tá? Aquele terminal ali é rosto esquerda, tá? É pro outro lado agora. Vou pro outro lado. Isso. Ó lá, peraí, peraí. Balança a chave aí. Vai lá, China. Olha aí, ó. Ó o efeito que fica na barra. Vocês estão vendo? Ó. Esse efeito aí, ó. Quando os terminais... Era aquela folgada tradicional de trabalho. Quando é aquela folgada, eles vão... Eles vão ficar... Batendo palma, como a gente chama aqui na... No serviço, certo? Muito bem. Soltou? Agora, pega essa espátula aqui, China. E coloca aqui no... Deixa eu colocar a mão só. Ó, ó. Pega essa espátula. Lá tá solto. O terminal lá tá solto. Ó, o terminal tá solto aqui, ó. Aí você pega aqui. Pega essa espátula. Coloca aqui no meio. Aí prende aqui no para-choque aqui, ó. Coloca ali no meio das duas barras. Baixa aqui e prende no para-choque, ó. Pronto. Olha como é que o terminal foi inclinado pra trás aqui. Tá vendo? Muito bem. Pega a grifo agora. Coloca aqui na cabeça desse terminal aqui, China. E puxa ele pra trás. E torce ele pra cá agora. Ó, vai torcer esse pro lado de cá agora, ó. Ó, ó. Olha lá. Pronto. Aperta. E agora aperta, China. Pode apertar. Não, tá pro meu lado, né? Não, tô pro lado de lá, tô pro lado de cá. Agora vai, aperta. Força, menino chinês. Aperta, China. Muito bem. Aí você, claro, tira a espátula daqui. E eu vou mostrar pra vocês agora o terminal travado. Ó, esse terminal ficou pra cá. Tá vendo, ó. Tirado pra cá. E esse outro. Pra trás, tá vendo? Esse outro tá, o lado. Aqui, ó. Deixa eu mostrar ali. Pera aí. O lado. O lado superior do terminal. Tá pro lado de dentro da caminhonete. Tá vendo aqui, ó. Tá pra cá. Ó o dono da caminhonete chegando aí. Aí, moçada. Aí, moçada. Ó o guerreiro. Ó o dono da caminhonete. O dono dessa bandeirantes aqui, ó. Vem com essa carreta buscar bandeirantes, ó. Tá vendo? Aí ele falou assim, a bandeirante, uma máquina como essa, precisa de uma pranchinha dessa aqui, ó. Essa pranchinha aí, ó. Ele foi lá buscar um trator. Ele tá dirigindo a carreta. Ele tá dirigindo a carreta. Ele foi lá buscar um trator pra botar em cima e depois põe essa bandeirantes em cima. Não, em cima não. Busca um trator e traz um motorista. Muito bem. Seguindo a explicação do terminal, perceba que agora... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tira a chavechina. Por favor. Ó, esse terminal. Tá a parte alta. Pra frente do pneu, certo? E esse lado, a parte alta, é pra trás aqui, pra suspensão. Então, desta maneira... Desta maneira... A barra fica travada. E não fica... Matendo palma. Não fica mantendo palma. Beleza. Entenderam essa travada de barra aí da bandeirantes? Eu sei que sempre vai vir um Zé Frizinho, mecânico de teclado e... Esse processo aqui não é nada ortodoxo, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, Miguel. Vem aqui perto. Esse processo aqui não é nada ortodoxo, não é mesmo? Esse processo aí não é nada ortodoxo. Muito bem. Só que isso aí é prendida a considerar a Toyota. Um mecânico, infelizmente, foi mandado embora porque eu fiz a revisão da bandeirantes e não trago essa barra. Chegou lá, ficou batendo palma. É claro que ele não foi mandado embora só por isso. Digamos que isso foi a gota d'água que fez ele ser mandado embora. Dentre outros problemas que ele estava causando na equipe. Então, isso aí é procedimento que eu aprendi numa conselha na Toyota. Portanto, deve ter vindo a própria Toyota do Brasil isso aí. Beleza, moçada? Gostou? E assim, nós chegamos ao fim. Assim, gente, chegamos ao fim. E mais um BDA 4x4. E mais um BDA 4x4 que você gosta muito. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal de caminhonetes do YouTube preferido. É isso aí. Como que eu não vou fazer pra você ficar na altura aqui? Não consegui num lugar pra você ficar na altura. Sobe aí. Vem aqui. Olha isso. Fica e sobe aqui. Aí, agora o migo tá na altura aí, ó. Beleza? Estou bem na altura. Então, o que você acha de dar um like agora? Pede pra você dar um like no vídeo. Dá um like. Dá um montão de likes assim. E se inscreve no canal. E se inscreve assim no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí